Ela comeu meu coração, trincou, mordeu, fascinou, engoliu, comeu, comeu Ela comeu meu coração, mas como eu, trinturou, deglutiu, comeu, comeu Ela comeu meu coração de galinha, no xinxin, é de mim Ela comeu meu coração de leão, naquele sonho medonho E ainda me disse que é assim que se faz, um grande poeta Uma loura tem que comer seu coração, não, eu só quero ser o campeão da canção O ídolo do paté do rito da multidão Mas ela não entendeu minha intenção, dragou um sorveu, degustou, digeriu, comeu Mas ela não entendeu minha intenção, dragou um sorveu, degustou, digeriu, comeu